É isso Ai, 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 caramba Ai, ai, caramba Como a gente já dizia Galileu na Galileia Malandro que a malandro não bobeia Se malandro soubesse Como eu não sei o que é E o mestre só por uma vandragem Caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Final da Broder Regate Chegando em casa Usar a luz estrela Descer na ladeira Volando pra casa Pelo doido Já deve estar lá Se você disser que eu desafio Pará, pará, pará Sai da que estrem Provoque pensado Só privilegiados Tem um vinho Igual a você Olhe, fatinho Tudo bem? Tudo bem? Eu acho que todo mundo Tudo bem Obrigado Beleza? Beleza, amor Se você insistir Classificar Meu comportamento Diante musical Tem que ir correndo Tchau 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 Tchau